Isso tem tudo a ver com a questão cultural que a gente está falando. Então, o senso comum é exatamente isso. Você puxar a janela de Oberton, que a gente estava falando, para um senso comum da esquerda, que está predominantemente esquerdista, dominado pelo progressismo. Então, o Olavo sempre bateu muito na tecla da questão cultural. Eu já fui aluna do Olavo por pouco tempo, mas fiz cof. Sigo alunos, porque hoje a gente já tem alunos do Olavo que já estão disseminando muito bem, inclusive, o que foi ensinado por ele, como a Campanha em Rolo, como o Ítalo, como pessoas brilhantes. Bernardo Kister, Brás, enfim. Karine Gitoni também fala muito dele. Acho que ela foi aluna do Olavo. É possível. Então, você tem hoje o Olavo, o maior legado dele, eu nem considero que tenham sido os livros, apesar de serem excelentes. Eu acho que o legado dele foi criar pessoas que vão perpetuar as coisas que ele trouxe à tona. Porque não foi nada novo que ele falou. Só que ele desenterrou um poço aí que estava completamente tampado pela visão esquerdista no momento que a gente estava vivendo. E quando ele fala do senso comum, é exatamente isso que a gente está falando da questão cultural. É puxar o Overton, puxar o senso comum das pessoas para a direita. Direita, entenda-se, é a verdade. Para mim, a direita é a verdade. Então, é um discurso um pouco reaça, mas é o fato que eu acredito. Já veio o hate voando. Eu estou acostumada a uma mais, uma menos. Eu vou... É, eu digo... Eu vou... 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 Eu vou...